Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus que havia pedido que nós rezássemos pedindo operários para a messe, agora realiza aquilo que Ele tinha predito, Ele escolhe os operários para a sua messe, ou seja, os apóstolos. Veja que esta realidade no Evangelho de São Lucas é intimamente demonstrada pelo fato de que Jesus, antes de escolher os apóstolos, passou a noite em oração, portanto, Jesus não somente manda rezar para que nós tenhamos operários para a messe, Ele mesmo reza, Ele mesmo providencia isso e aqui é algo extraordinário e maravilhoso que nós, pastores, padres e bispos que cuidamos do povo de Deus, nós tenhamos essa garantia de que Jesus rezou por nós, que Jesus não nos escolheu sem antes nos colocar no coração do Pai, na sua oração. Jesus, então, escolhe os Seus doze apóstolos. Mas, dentro desses apóstolos, existe um nome que nos inquieta, o nome de Judas. Por que é que Jesus escolheu Judas? Veja, tudo que Jesus faz é sempre uma realidade ditada pela caridade suprema do seu coração. Portanto, a escolha de Judas, de alguma forma misteriosa, foi algo que ele precisava fazer por sua caridade infinita para com a sua Igreja. Em primeiro lugar, ele, ao escolher Judas, nos ensina que o estado da da pessoa, não está ligado necessariamente à santidade da sua vida, ou seja, é desejável e é importante que os apóstolos de Cristo sejam santos, mas o fato de eles serem apóstolos não garante a santidade e Judas, na realidade, é esse grande ensinamento misterioso de que entre os apóstolos de Cristo haverá sempre aqueles que indignamente ocupam esta posição. Grande mistério de Cristo. Mas, ao fazer isto, ao vermos esta palavra extraordinária a respeito da escolha de Judas, nós mesmos, como cristãos, devemos tranquilizar o nosso coração. Por quê? Porque Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Por isso, quando nós, padres, olhamos para o nosso coração e vemos o nosso pecado, nós, longe de nos acomodarmos na nossa miséria, devemos pedir a Deus misericórdia de termos a santidade à altura do nosso chamado, mas, ao mesmo tempo, confiarmos de que Ele conseguirá tirar dessa nossa miséria, dessa nossa inadequação um bem maior e, sobre isso tudo, compreender que, por mais que nós, às vezes, fiquemos escandalizados com coisas terríveis que acontecem no meio do clero, escândalos que são publicados nas páginas dos nossos jornais, nós saibamos que existe um Senhor que, providencialmente, guia a história da Sua Igreja. Jesus, então, envia os Seus Apóstolos para pregar o Evangelho, pregar o Evangelho primeiro aos judeus, por quê? Porque era devido a eles receber primeiro o Evangelho, sabendo que o fogo, como diz Santo Tomás de Aquino, queima primeiro o que está mais próximo, porque o povo de Israel estava mais próximo e o fogo do amor de Deus devia primeiro ir para os judeus e somente depois para os pagãos. Mas, nesta pregação, os Apóstolos são chamados exatamente para atear esse fogo do amor, o fogo do amor nos corações. Peçamos a Deus Nosso Senhor que nos dê sempre pastores conforme o seu coração para que saibam incendiar com o fogo do seu amor os corações mornos, os corações afastados, os corações que ainda não creem no amor que veio nos visitar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.